Em comemoração ao 18º ano da criação da 2ª Companhia da Polícia Militar de Videira, acontecerá a primeira Corrida do Tiro, Polícia Militar. O evento especial para comemorar a data histórica com a saúde, o esporte e a integração com a comunidade. A corrida, que tem início nesta sexta-feira, a partir das 16h30 até as 19h30, acontece a entrega dos kits para os atletas. E a partir das 20h, a largada no eixo cultural no bairro Matriz. Ao término do percurso, haverá também uma cerimônia de premiação. Coordenadores desta primeira Corrida do Tiro comentam sobre a programação. A Polícia Militar, sabendo da importância da atividade física e também do bem-estar, promove a primeira Corrida do Tiro com hábitos saudáveis, também promovendo a saúde mental. Quero convidar toda a comunidade videirense para que participe desse evento. Mesmo as pessoas que não estão inscritas podem estar participando, na modalidade de participante, desse evento esportivo aqui no município de Videira. A gente quer agradecer em nome da UNOES, que é a PM e a Prefeitura, por ter nos convidado. E como você falou, a importância da qualidade de vida, do preparo físico, da imunidade, isso tudo envolve a atividade física. Então, convidar o pessoal para participar, quem nunca correu, de repente ir lá dar uma olhadinha, ver como é que funciona, porque é um evento muito bacana. E além disso, a gente vai ter também os nossos estudantes, que estarão envolvidos no preparo da competição, durante o evento também. Então, a gente está muito feliz por essa primeira Corrida do Tiro. E tenho certeza que vai ser um sucesso e que o ano que vem ainda a gente vai ter novas edições. Eu, como adepto também da atividade física, da corrida especificamente, convido toda a população a participar. A Corrida 5KM, na Corrida Rústica, seria o ponto inicial, para o pessoal que está iniciando com a atividade. Seria o primeiro passo para iniciar com a corrida. Então, a gente vê que tem hoje em Videira, muita gente começando a participar, tem o pessoal já mais treinado, tem todos os níveis de participação. E na corrida acontece essa parte, né? Então, todos os níveis estão participando junto. E, tipo, o profissional chega lá na frente, o cara um pouco mais devagar, que está iniciando. Cada um no seu ritmo, completando o percurso, né? De 5KM, isso que vai ser. Isso, como a gente fala, né? Como se fala a questão de esporte, né? A Fundação está sempre apoiando todos os esportes que acontecem no município. Temos essa grande parceria, que é através da UNOESC e através da PM, que nos chamou para fazer esse evento. E, assim, como a gente fala, esporte, a gente está sempre ajudando, sempre incentivando e cada vez mais. Então, agradecemos tanto a UNOESC como a PM por esse convite. E, assim, vão ser 5KMs, vão ser uma corrida rápida. Algumas pessoas que estão nessa linha, que vai fazer a corrida, pode ficar tranquilo, a gente vai fechar as ruas só no início da corrida e vai ser bem rápido esse ano, porque é apenas corrida. Então, esses moradores que estão aí, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer um evento grandioso, mas um evento bem rápido, para não atrapalhar nenhum trânsito.